Achei o meu, todo mundo relaxe e me riu, e me salve, e me salve e me salve Assim ó, aqui no meu mar, acabe o que está, acabe o que está, acabe o que está cheia Eu queria abalar, a vez a ter com a cura me citar Eu quero te dar o mundo e o milho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo na venta Pra te conquistar e sair, atravesar o mar e a lua cheia Eu que estava lá, a Deusa do amor pra me sentar Eu quero te dar o mundo e o milho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo na venta Vem rimando, vema, vema, dor, dança que a lua não virá Seja fena não, vema, vema, dor, vida, dança que vem rimar Vem rimando, vema, vema, dor, dança que a lua não virá Vem rimando, vema, dor, dança que vem rimar Todos hoje um dia aqui do meu bem Vem rimando, você e do Santos, Alvaro Foi que chegou Vem rimando, vem já chegou Que feliz Pra cantar, rimar, eu vou que vou Vem rimando, vema, dor, dança que blow Não virou não, sim. Rima, rima, tudo que vai dançar tem que rimar. Virem, rima, 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 rima. Rima, rima, tudo que vai dançar tem que rimar. Assista, meu Deus! Vamos jogar esse pé de cima, vamos acudir pro barulho, como a energia de mim. Eu quero te dar, o mundo e o frio das estrelas Pra te namorar, poder jogar ele pra cantar Deixa comigo, vamos ver Rema, rima, dor, essa canoa tá virando Canta o Brasil comigo Rema, rima, dor, que a festa tem que levar Vem reinar, podevar Na rima, doa, dança caindo A rima, da rima, doa, dança, canoa Diz pra aparecer a lupa Diz pra virar, da droga, que a festa tem que levar E joga, doa, doa, tiquei Chegai O que é que é que é que é? O que é 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 Obrigado.